E aí parceiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como deixar o celular totalmente personalizado, igual eu personalizei o meu aqui, tá certo? Para isso você vai baixar o aplicativo Nova Launcher, o link tá na descrição. Eu tô utilizando aqui a Nova Launcher Prime, mas você pode fazer isso aqui somente utilizando a Nova Launcher básica, tá ok? Que é gratuita. A Prime é paga, mas com a versão gratuita você vai conseguir fazer tudo isso aqui, tá certo? Eu personalizei aqui, tipo um X aqui na tela inicial, primeira página, tela inicial, segunda página, fiz aqui, tipo aqui um círculo, tá certo? Mas quase que eu não tenho aplicativo, até repeti o aplicativo aqui, mas para quem tem muito aplicativo, isso aqui fica muito bacana fazer uma personalização muito boa, tá certo? Eu mesmo que criei aqui este papel de parede, o link também do papel de parede tá na descrição, círculo aqui e ícone aqui do canal, tá certo? E ícone aqui não, é logo do canal. Bom, vai ficar bem bacana a gaveta de apps aqui, ó, personalizada também. Ficou muito show, muito show mesmo. É um aplicativo muito rápido, muito fácil de se usar. E então é isso. Link do aplicativo, link do papel de parede na descrição para você baixar. Então, basicamente é isso. Vamos lá para o tutorial passo a passo de como deixar o seu smartphone totalmente personalizado com a Nova Launcher. Bom, eu estou utilizando aqui a Launcher padrão aqui do Moto G5S Plus. Só lembrando que este método de como personalizar vai funcionar tanto para Android e Lollipop, Marshmallow e Nogata, ok? Então, primeiramente você vai instalar a nova Launcher, o link está na descrição, só lembrando. Logo após instalar aí, você vai clicar aqui na nova Launcher, vai abrir o aplicativo. E clicando em abrir, ele já vai carregar aqui toda a área de trabalho, a gaveta de aplicativos e já carregou aqui a Launcher, tá ok? Você vai clicar no botão Home e vai aparecer isso aqui, tá ok? Então, você vai clicar aqui na nova Launcher e ele vai novamente aqui carregar. Agora você vai fazer o seguinte, você vai definir a nova Launcher como Launcher padrão. Clica na tela inicial, segura e clica em configurações. Aqui você vai descer até selecionar a Launcher padrão, tá ok? Clica aqui e aqui você vai selecionar sempre usar a nova Launcher como página inicial e você clica aqui em sempre, tá ok? Então, definido a nova Launcher como Launcher padrão, o próximo passo é definir o papel de parede. Eu estou deixando o link deste papel de parede aí na descrição, tá ok? Para você baixar, fazer o download dele aí. Mas claro que você pode fazer a personalização do modo que você bem entender. Então, deixa eu definir aqui, definir como plano de fundo, tela inicial. Pronto, já foi definido. E agora eu vou apagar aqui, excluir estes ícones aqui que já vem pré-definido. Excluindo estes ícones aqui, remover. Pronto, agora você vai clicar na tela inicial, vai segurar, vem novamente aqui em configurações e agora a gente vai fazer as configurações necessárias. Aqui na área de trabalho, você vai definir aqui a grade, primeira opção, você vai deixar 11x6, deixa eu ver, 11x7, tá ok? Deixa aqui na vertical 11, e na horizontal você vai deixar 7, tá ok? 11x7, clica em concluído. E aqui em layout dos ícones, você vai desabilitar o rótulo, desabilita. E aqui no tamanho, você vai deixar tamanho 105, tá ok? Voltar aqui, e aqui em largura da margem, deixa ok, deixa ok isso aqui também. Indicador de página, você vai excluir, deixa nenhum. E aqui, deixa eu ver, avançado, aqui embaixo você vai mostrar aqui, habilitar, mostrar sombra. Agora você vai voltar, e aqui em apps, aqui da galeria, da gaveta de apps, você vai selecionar também a grade aqui. Você vai selecionar 7 na vertical e 6 na horizontal, tá ok? Deixa aqui, fica na configuração bem boa. E aqui em layout também, você vai habilitar aqui, vai deixar habilitado aqui o rótulo. E o tamanho, você deixa aí o tamanho 100 mesmo, tá ok? Deixa no tamanho 100, que fica bem bacana. Aqui em fundo, você não vai habilitar nada. Deixa eu ver, apps frequentes usados, deixa essa opção também habilitada. E aqui, deixa eu ver, plano de fundo não. Ativar a barra de notificação de rolagem rápida, deixa marcada. Code realce da rolagem, deixa marcada também. Barra de pesquisa, isso aí é se você querer, eu vou deixar desabilitada. E aqui, deixa eu ver, barra de abas, efeito. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Bom, você vai marcar também esta opção aqui, deslize para abrir, tá ok? Marca esta opção, e aqui você vai deixar esta indicador de página também marcado. Que vai exibir uma seta lá para você puxar para a gaveta de apps. Volta aqui novamente, e aqui em dock, você vai definir aqui o plano de fundo. Você vai escolher aqui a opção arco, e aqui você vai definir a cor. Eu vou deixar desta corzinha aqui, e na transparência eu vou deixar 50%. Volto aqui novamente, e aqui em ícones do dock, você deixa 5 mesmo. Layout dos ícones você deixa no tamanho 100, tá bacana. Você vai descer mais um pouco aqui, em avançado, deixa eu ver. Pronto, está tudo definido aqui como eu quero. Então, aqui em pasta você pode alterar alguma coisa aqui se você quiser também. Em aparência você vai definir aqui o tema dos ícones, você deixa aqui o tema do sistema. Ou então, você pode escolher o tema de marshmallow, caso você queira, tá ok? Então, você vai marcar aqui também ícones adaptáveis, marca esta opção. E aqui em estilo de ícone adaptável, você vai deixar a primeira opção marcada. Este aqui, default, não sei o que aí. E aqui você vai habilitar esta opção aqui também, tá ok? Que é remodelar os ícones antigos aí. Como vocês podem ver, este ícone aqui não está remodelado. E marcando ele vai ficar dentro daquele circulozinho ali, tá ok? Voltando aqui novamente, você vai deixar aqui, estilo marcado, orientação de tela ok, velocidade ok, animação. Tudo isso aqui você vai deixar do jeito que está, ok? Voltando, pronto. Foi feita as configurações que eu realmente queria. E agora, basta voltar aqui. E o que eu vou fazer agora é adicionar o relógio aqui no centro da tela. Vou clicar, segurar e vou vir em widgets. E aqui, estou até enrolando a língua, galera. Aqui eu vou clicar no relógio, clicar segurar, arrastar para cá. E vou clicar em criar. Pronto, foi criado o relógiozinho ali. Vou redimensionar isso aqui. Pronto, agora eu vou redimensionar isso aqui. Ficou onde eu queria. Pronto, agora eu vou estar adicionando os ícones aqui na tela inicial, tá ok? Vou subir aqui na galeria de apps. E aqui, eu vou adicionar aqui primeiro o jogo, meu joguinho aqui. Deixa eu ver, desse lado aqui. Vou começar adicionando os primeiros jogos. E aqui, eu vou adicionar mais esse jogo aqui. Deixa eu caçar meu outro joguinho. Bom, galera, eu vou deixar o vídeo aí bem rápido. Eu vou fazer essas... Eu vou adicionar esses ícones aqui bem rápido aqui. Não vou estar falando muito, tá ok? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Pronto, a primeira página aqui já foi concluída. Agora eu vou passar para a segunda página. Vou adicionar uns ícones aqui na segunda página. Vou até adicionar aqui a segunda página. Adicionar vazia. Pronto. Então, vou estar criando aqui uma nova personalização nesta outra página aqui, tá certo? Pronto. 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 Bom, como vocês puderam ver Consegui aqui, já terminei aqui minha personalização Esta foi a personalização Tela inicial, primeira página Tela inicial, segunda página aqui Tipo um círculo e aqui tipo um X, tá ok? Eu que fiz mesmo Este papel de parede Para combinar já com esta personalização Link do aplicativo, link do papel de parede Na descrição, tá certo? Então, basicamente é isso, como vocês podem ver aqui Ficou bem bacana aqui O jogo aqui na gaveta de aplicativos E basicamente é isso Aqui você vai ter várias funções No meu caso aqui, vocês tem as funções aqui Que é na versão Pro, versão Prime do aplicativo Por exemplo, se eu clicar na tela Com os dois dedos e puxar para baixo Vai abrir a gaveta de apps Se eu tiver na tela inicial, clicar com os dois dedos E puxar para cima, para cima vai abrir aqui As configurações do aplicativo da nova Launch Então, basicamente é isso Espero que tenha gostado Se você gostou, deixe o seu like E se inscreva no canal Eu fico por aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.